E aí turma boa? Tô aqui de novo e hoje pra trazer mais um modelo do queridinho de vocês, o cobre jarra. Aqui no canal já tem uma playlist recheada deles, vou deixar linkado aqui no card pra vocês assistirem também. Essa semana eu recebi um direct bem carinhoso da Fabiana e ela me enviou essa foto, pediu pra me reproduzir este modelo, foi isso que fiz e vou ensinar a vocês. Se você quer aprender algo, faça como ela, aqui abaixo do vídeo fica o link de todas as minhas redes sociais. Lá a gente pode ficar mais juntinhas, conversar, você pode me enviar fotos, ideias, eu tô sempre respondendo tudo. Se você gostou do vídeo, não seja egoísta, compartilha pra que mais pessoas aprendam também. E não esquece de avaliar, deixando seu like e se inscrevendo no canal, que é só clicar nesse botãozinho vermelho aqui embaixo, é de graça. Você clica nele, aí aparece um sininho ao lado, você clica também pra não perder nada do que eu faço por aqui. Ah, se você fizer algo que eu ensinei por aqui, posta, me mata, usa a hashtag, madar, aprendi com você. Aqui abaixo do vídeo fica a lista de todos os materiais que eu utilizei e também o espaço pra você comentar. Eu tô de olho em todos os recadinhos que vocês me mandam. Agora chega de blá blá blá, né? E bora lá que eu vou te ensinar. Hoje eu vou responder as perguntas mais frequentes que vocês me fazem. Uma delas é sobre a linha que eu uso. O nome dela é linha Nio. Ela é uma linha de nalho e 100% poliamida. Eu compro ela em armarinhos, mas eu também já vi em casa que vende materiais para estofados. Você pode encontrá-la com outro nome, mas aqui no final ela sempre vai terminar em Nio. Outra pergunta que vocês me fazem é sobre o paninho que eu uso. Esse tecido é chamado de organza e eu já compro pronto. Mas teve meninas que comentou aqui embaixo que elas fazem o corte e queimam as bordinhas com vela. Como eu sempre dou o tamanho, dou em centímetros o tamanho do espacinho aqui dos pontinhos de máquina que eu conto. Elas marcam com a caneta e fazem seguindo o pontilhado. Uma outra dúvida frequente é como eu passo a linha na agulha. Gente, é muito fácil. Eu corto o pedaço de linha e vou unir as duas pontas. E vou passar as duas pontas pelo furo da agulha. Então, puxo. Fica assim e no final se forma essa argolinha. Eu gosto de trabalhar assim porque se a gente errar, as pontas ficam soltas. A agulha sai com facilidade. Eu posso retirar e colocar a agulha a hora que eu quiser. Espero ter tirado a dúvida de vocês, mas se você tem uma outra dúvida, comenta aqui embaixo que eu quero saber. Aqui, eu vou começar do lado avesso do tecido e eu vou dar um pequeno pontinho com a minha agulha. Se forma a argolinha e eu passo a minha agulha por dentro dela. Agora, eu dou mais um pequeno pontinho e giro com a minha linha em volta da agulha duas vezes. E puxo. Agora, eu vou jogar a minha agulha pro lado direito do tecido. Vou começar colocando duas pérolas de número 4 na agulha. Para pegá-las com uma mão, é bem simples. Eu vou mirar a agulha no furo da pérola e puxo o material pra agulha utilizando meu dedo. Miro o furo e puxo pra agulha. Coloco duas. Coloco um arroz. Uma pérola de número 8. Um arroz. Duas pérolas de número 4. Um arroz. Uma pérola de número 8. E uma de número 4. Puxo todo esse material pra linha. Vai ficar assim e eu vou esquecer essa pérola de número 4. Vou passar a minha agulha de baixo para cima apenas nessa pérola de número 8. Puxo. Agora, eu vou olhar pra esse lado até aqui e vou me espelhar. Então, vou colocar na agulha um arroz, duas pérolas de número 4 e mais um arroz. Coloquei o material que eu preciso na agulha. Um arroz, duas pérolas de número 4 e um arroz. Vou puxar pra linha. Como eu já coloquei todo esse material na agulha, agora eu vou passar a minha agulha de baixo para cima apenas nessa pérola de número 8. E vou puxar. Vai ficar assim e eu vou olhar pra esse lado e vou me espelhar. Então, vou precisar de um arroz e duas pérolas de número 4. Coloquei na agulha, puxo. Vou contar quatro pontos de máquina. Um, dois, três, quatro. E vou dar um pequeno pontinho entre o quarto e o quinto ponto. Puxo. Vai ficar assim e eu vou passar a minha agulha de cima para baixo apenas nas pérolas de número 4. Puxo. Agora, eu vou olhar pra esse lado até aqui e vou repetir esses materiais. Um arroz, uma pérola de número 8 e um arroz. Já coloquei o material na agulha. Puxo pra linha. Vou pular tudo isso, pois já tem o material na linha. E vou passar a agulha de cima para baixo apenas nessas duas pérolas de número 4. E vou puxar. Vai ficar assim e agora eu vou olhar pra esse lado. Vou repetir. Um arroz, uma 8 e uma 4. Vai ficar assim. Puxo tudo pra linha. Agora, eu esqueço a 4. Passo a minha agulha de baixo para cima apenas na pérola de número 8. Vai ficar assim. Vou repetir esse processo daqui até aqui. Então, vou precisar de um arroz, duas pérolas de número 4 e mais um arroz. Tá aqui o material na agulha. Puxo pra linha. Vou pular tudo isso e vou passar a minha agulha de baixo para cima apenas na pérola de número 8. Vai ficar assim. Vou olhar pra esse lado e vou repetir. Falta um arroz e duas pérolas de número 4. Tá aqui o material na agulha. Puxo pra linha. Vou contar 4 pontinhos de máquina. 1, 2, 3, 4. Entre o 4 e o 5, um pequeno pontinho. E puxo. Vou passar a minha agulha de cima para baixo nessas duas pérolas de número 4. E agora, eu vou continuar preenchendo só repetindo tudo que já fiz. A minha linha inicial está aqui. Eu vou olhar pra esse lado. Vou me espelhar até chegar nas duas pérolas de número 4. Então, eu coloco esse material na linha. Passo a agulha de cima para baixo nas duas pérolas de número 4. Repito esse material. Esqueço a pérola de número 4. Passo por dentro da 8. E vou repetir todo o processo subindo. Vim repetindo todo o processo. Coloquei um arroz e as duas pérolas para finalizar. Pois a minha linha está acabando. Vou contar os 4 pontos de máquina. 1, 2, 3, 4. Entre o quarto e o quinto, eu vou dar um ponto pra baixo do tecido. Aqui no lado avesso do tecido, eu começo dando um pequeno pontinho. Se for nessa argolinha, eu passo a minha agulha por dentro dela. E dou um nó. Agora, eu vou dar mais um pequeno pontinho. E eu vou girar com a minha linha em volta da agulha duas vezes. E vou puxar. Agora, eu dou só um pequeno pontinho. Pra prender o nó. E corto o excesso da linha. O espaço entre um ponto e outro é de 2 cm. Pra continuar o bordado, eu vou dar um arremato inicial. Dar um pequeno pontinho. Entrar com a minha agulha por dentro da argolinha. Vou dar mais um pequeno pontinho. E vou girar com a minha linha em volta da agulha duas vezes. Puxo. Agora, eu jogo a minha agulha pro lado direito do tecido. E vou continuar o processo. Passo com a minha agulha de cima para baixo. Por dentro das duas pérolas de número 4. Vou repetir os materiais até aqui. Uma observação. Na descida, a gente repete os materiais até as pérolas de número 4. E na subida, a gente repete os materiais até a pérola de número 8. Então, repetir os materiais. Agora, eu vou passar a minha agulha de cima para baixo apenas nas pérolas de número 4. E vou puxar. Vou repetir esses materiais. Aqui, eu vou esquecer a pérola de número 4. E vou entrar com a agulha de baixo pra cima apenas na pérola de número 8. Agora, eu vou repetir todo esse material até a pérola de número 8. Repetir. Puxo pra linha. Agora, eu passo a minha agulha de baixo pra cima apenas nessa pérola de número 8. Vou repetir esse material. Coloquei na agulha. Agora, eu vou contar os 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Dou um pequeno pontinho de cima para baixo. Passo a minha agulha de cima pra baixo apenas nas pérolas de número 4. E vou repetir todo esse processo até completar toda a circunferência do paninho. Já completei toda a circunferência. Agora, eu vou unir este lado com esse. A minha linha inicial está saindo aqui dessa pérola de número 8. E eu vou colocar um arroz na minha agulha. Agora, eu vou passar a agulha de baixo para cima por dentro dessas duas pérolas de número 4. Veja que a minha linha está aqui. Eu vou passar a agulha do outro lado. E vou puxar. Minha linha inicial agora está saindo aqui das pérolas de número 4. Vou colocar mais um arroz na agulha. E vou passar a minha agulha de baixo para cima na pérola de número 8 do outro lado. A linha inicial aqui eu passo do outro lado. E vou puxar. Minha linha inicial agora se encontra aqui. Vou colocar mais um arroz. Coloquei mais um arroz na agulha. Vou passar a minha agulha de baixo para cima nas duas pérolas de número 4. Vou puxar. Os dois lados se uniram. E o desenho ficou igual. Agora, eu vou jogar a minha agulha de cima para baixo para o lado avesso do tecido. Aqui no lado avesso eu dou um pequeno ponto. E passo com a minha agulha por dentro dessa argolinha que se formou. Vou dar mais um pequeno ponto e vou girar minha linha em volta da agulha duas vezes e vou puxar. Dou um pequeno pontinho para encaixar o nó. E corto o excesso da linha. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Beijos e até o próximo vídeo.